Faltam poucos dias para terminar a Copa do Mundo no Brasil, que apesar de todas as dúvidas e contradições, até agora apresenta resultados muito positivos. Alexandre Appel esteve com o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul, a FCDL, para uma primeira avaliação do resultado do Mundial para o nosso comércio varejista. Estamos na sede da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul, aqui no centro de Porto Alegre, sendo recebido pelo presidente Vitor Augusto Corra, que é chegado recentemente, eu acompanho o presidente pelo Facebook, as postagens, fotos, de duas missões empresariais muito interessantes. Foi Vale do Silício e Nova Zelândia. Até o presidente conversava com o nosso diretor de TV, o Tiago Silvas, que morou na Nova Zelândia, sobre as experiências. O presidente voltou encantado com a Nova Zelândia. Mas esse grupo de empresários que foi, o que eles viram que é possível aplicar, presidente, no dia a dia aqui no nosso estado? É, nós fomos à Nova Zelândia e à Austrália também, mas especialmente a Nova Zelândia nos encantou e chamou muito a atenção o modus operandi, a forma como aplicam as ferramentas de gestão, as propriedades rurais, que foi uma missão do Juntos para competir com a Farsul, que nós temos um programa do Sebrae. E realmente a Nova Zelândia é algo extraordinário. As propriedades pautadas em cima de processos de gestão e especialmente aplicando as pesquisas das universidades e, enfim, das entidades específicas, imediatamente na produtividade. Produção rural, presidente. Produção rural. Nós vimos pastagens excelentes que pareciam verdadeiros gramados de tão bonitos, de tão vistosos, especialmente na qualidade desta pastagem, onde inclusive a eletricidade da terra é medida, o açúcar da pastagem é medido diariamente e identificado onde há carência e onde precisam de suplementos para que a pastagem fique ainda melhor. Nós vimos um melhoramento das raças, nós vimos o profissionalismo na extração da lã, nós vimos os cortes de bovinos, tomamos conhecimento que são os maiores fornecedores de países asiáticos, enfim, a metodologia aplicada. São grandes propriedades, muitas vezes com 1.200 hectares, mas a maioria são 600 hectares, tocados pelo dono da propriedade, a sua esposa e, por vezes, um filho e, quando o filho está estudando, um funcionário. Então, são três pessoas que tocam e, muitas vezes, com 600 ovinos, com 200, 300 bovinos também e com uma mão de obra muito pequena e também com o auxílio, que nos chamou muita atenção, de cachorros, que os cachorros, eles trazem as ovelhas até o pé, até a frente do proprietário e ainda levam, exatamente, e ainda levam elas para o campo e espalham elas no campo nas pastagens. Bom, nós que somos cachorros, eles imaginam a alegria do presidente vendo os cachorros, né? É verdade. Os cachorros são algo realmente fantástico, o treinamento deles, a obediência e o serviço que eles prestam. São cachorros que trabalham muito e que poupam mão de obra no campo. Claro. E nós temos notado também a eficiência e a sustentabilidade econômica na Austrália dessas propriedades e que vem se tornando, então, na área rural, um país de destaque, especialmente na criação de ovinos e no corte e também do leite, né? Existem lá, hoje, propriedades especializadíssimas. Nós fomos num tambo de leite que, por exemplo, tem uma estrutura que ordenha 70 vacas ao mesmo tempo. E não tem leite batizado? Não tem leite batizado, não tem nada disso. Inclusive, os controles na Nova Zelândia, eles são inloco na hora. No momento que a vaca está sendo ordenhada, existe um computador que está medindo a qualidade do leite. Se, por ventura, algum medicamento ou alguma coisa na pastagem dessa vaca criou uma situação diferente e que possa comprometer o leite, naquele mesmo momento o leite que foi extraído dessa vaca já é abortado, já é tirado, descartado, descartado e a própria vaca é tirada, então, para se fazer exames e tratá-la. Então, realmente, é uma coisa muito interessante de se conhecer e o Sebrae elevou 11 produtores rurais e todos saíram extremamente satisfeitos, muito satisfeitos e puderam trazer para o Brasil este conhecimento que está sendo já aplicado nas propriedades rurais. Que maravilha! Vale do Silício, que é uma coisa fantástica. É um mundo diferente dentro do nosso mundo. Como é que foi a experiência do Brasil? O Vale do Silício é encantador. E o Vale do Silício dispensa qualquer comentário, tanto é que essas grandes empresas hoje, da área da tecnologia da informação, nasceram lá, como Apple, Microsoft, enfim, em todas essas grandes empresas, o Google, que nós tivemos a oportunidade de visitar. O Google está lá dentro, né? Uma grande cidade, uma cidade que trata seus munícipes com muito respeito, né? Então, nós vimos nos diversos prédios que eles têm lá, por exemplo, bicicletas no pátio, paradas, para que os técnicos, as pessoas, os proprietários até de empresas que estão lá, se deslocassem para outro escritório, outro ambiente, favorecendo, então, esse deslocamento. São coisas simples, mas que chamam a atenção. Especialmente a liberdade que eles dão para os criadores e por isso que o Google tem hoje essa grande, digamos assim, essa grande participação na vida de todos os seres humanos do planeta. É verdade. E, então, nós tivemos também a oportunidade de visitar todas essas grandes empresas. Quantos empresários foram acompanhados nessa lição? Foram 11 também, 11 empresários. E nós, então, de lá, nós saímos muito fortalecidos, especialmente na questão da Universidade de Stanford, que nós fomos e conhecemos a metodologia, o investimento. Hoje é uma das grandes universidades, talvez, com maior capacidade de investimento nessa área de tecnologia da informação. E buscamos, então, os exemplos das startups que estão crescendo muito e onde atraem os investidores, os anjos, que eles chamam, os vicios, enfim, vendo em loco como que se faz para ter sucesso dentro de uma operação. Aqui no Brasil, muitas vezes, nós temos grandes ideias, nós temos pessoas extremamente inteligentes, mas que não têm o aporte necessário para desenvolver e criar uma empresa. Verdade. Então, esses 11 empresários certamente estarão agora difundindo esses conhecimentos, aplicando nas suas empresas e isso certamente nos trará um resultado muito positivo para o Rio Grande do Sul. Muito bem. Vamos falar de Copa do Mundo, presidente? A Copa do Mundo está um espetáculo, né? É verdade. Especialmente em Porto Alegre, estamos todos encantados com a movimentação, os turistas, esse colorido que é encantador e os nossos negócios, como nós previmos, com resultados muito bons. Logicamente que ainda concentrados, nesse momento, em bares, restaurantes, hotéis, nós estamos também tendo notícias de um turismo pelo interior do Estado. Quais regiões, presidente? Olha, nós temos, inclusive, através do SEBRAE, nós temos alguns pontos específicos e que nós preparamos e adequamos, como a Serra, é um exemplo bem claro disso. A Serra está recebendo bastante. A Serra está recebendo muitos turistas, inclusive agora, nesse evento do Jogo da Argentina, nós tivemos aí um esgotamento de leitos em regiões como Gramado, e enfim, que as pessoas vieram ao jogo e depois foram a Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi e se tem notícias. E compraram no comércio? Compraram lembranças? Compraram vinho? Compraram artesanato? Com certeza. Todos os comerciantes que nós falamos foram muito bem nas suas vendas e estão nos noticiando. Nós ainda não temos números. Ainda não tem números? Não, ainda não temos números porque o mês está se encerrando, então esses números serão apresentados nos primeiros dias do mês de julho. Mas nós estamos muito satisfeitos, nós sabíamos da importância desse evento, nós falávamos isso, inclusive para ti, Alexandre, para os teus telespectadores, e agora exatamente aconteceu o que estava previsto, e certamente nós teremos ainda muitos benefícios em razão desse evento. Nós temos aí uma Porto Alegre com várias obras em andamento, não conclusas, mas que certamente em pouco tempo estarão conclusas, estarão melhorando a qualidade de vida dos porto-alegrenses e de todos os gaúchos, porque você sabe que é nossa capital, então nós do interior estamos seguidamente em Porto Alegre e nós já temos sentido essa melhoria, logicamente que não em dia de jogos, mas nós temos sentido a melhoria no trânsito, o desafogo, por exemplo, ali da rodoviária com aquele viaduto, o pessoal da Zona Sul já ali com o viaduto pronto e já conseguindo se deslocar com mais facilidade aqui para o centro. Então, certamente, nós lembraremos com bastante saudades esse evento que está acontecendo agora e temos que louvá-lo, aprender com ele e quisera que a gente pudesse ter em tempos menores mais eventos dessa magnitude. É verdade. Eu, com muitas pessoas, até o próprio presidente, você talvez seja a única Copa do Mundo no Brasil que a gente vai ter oportunidade de assistir. na Copa de 50 não era nascido nem o presidente. E numa próxima, não sei se estão falando 2030, fazendo Uruguai e na Argentina para comemorar 100 anos de Copa. Então, vamos imaginar que 2034, possivelmente eu não esteja vivo até lá, seguramente não estarei vivo. O presidente é mais jovem, pode estar vivo, né? Mas é uma chance inédita mesmo, uma coisa inédita, né? É verdade. E um ambiente altamente civilizado. Exato. Ah, teve problema, gente presa, etc. Mas para o volume de pessoas que estiveram em Porto Alegre, é muito pouco, é praticamente insignificante. É verdade. E esses turistas foram acolhidos. Eu mesmo orientei alguns na descida da Andrade, ficaram muito gratos. Outras pessoas hospedaram eles. Esse pessoal vai voltar, presidente. Com certeza. Quer dizer, holandeses, australianos que estiveram aqui. Não é verdade? Essa era a nossa grande preocupação, Apel. Mas nós temos uma característica, o povo gaúcho tem essa característica da hospitalidade. É verdade. É, da franqueza. E especialmente da justiça, de fazer com que as pessoas sejam tratadas de forma muito respeitosa e fazendo com que elas se sintam bem aqui. É uma característica nossa. É verdade. Então, isso certamente foi muito bem vendido e, como disseste, nós teremos, sim, êxito e lucros posteriores, porque esses que aqui estiveram, quando estiverem lá junto aos seus familiares e pensarem em fazer uma viagem de turismo e o Brasil for o escolhido, certamente virão ao Rio Grande do Sul. Eu não tenho dúvida. Duas coisas para a gente completar, presidente, para a gente encerrar. FCDL está promovendo almoço com os candidatos ao governo do Estado. Qual é a pauta que vocês definiram? Quais são as grandes reivindicações do comércio varejista do nosso Estado para os candidatos? E a outra pergunta é como é que está o programa que eu sou, apaixonado por ele, o QCommerce, que profissionaliza a pequena, média empresa, que é um negócio, é uma ferramenta de trabalho extraordinária. Vamos começar com o aspecto político. É, esse almoço que nós promovemos aí, sempre quando há uma campanha ao cargo majoritário ao governo do Estado, já por duas edições, nós estamos repetindo e ele é muito interessante porque mostra aos candidatos as dificuldades do varejo, especialmente os gargalos. Um dos grandes aspectos que nós estamos levando aos candidatos, levamos ao candidato Sartori, hoje estaremos levando ao candidato Vieira da Cunha, é a questão do imposto de fronteira que nós precisamos negociar, especialmente as lojas de confecções que têm problemas enormes, têm um custo elevado porque na micro e pequena empresa esse imposto passa para o custo do produto e tira a competitividade da micro e pequena empresa em relação ao grande varejo, ou seja, o produto na micro e pequena empresa fica mais caro 5%, e 5% de baixo para cima representa muito no preço final. Então esse é um dos grandes gargalos. A substituição tributária que nós também vamos tratar com o candidato ao governo porque ele tem muita importância, embora já tenha passado pela Câmara Federal e agora está no Senado para ser aprovado, a questão da substituição tributária que veio para aniquilar a lei geral da micro e pequena empresa. Quando essa lei justamente é para dar um tratamento diferenciado à pequena empresa, à micro e pequena empresa, a substituição tributária veio para driblar essa lei e cobrar o imposto lá na origem e fazendo com que então o tratamento seja igual. E o grande mote da lei geral era justamente tratar diferente os diferentes. Os diferentes, exatamente. Para que o pequeno possa crescer, gerar renda, empregos e especialmente fazer aquele papel social que muitas vezes o governo não consegue fazer. Verdade. Que é a questão da segurança, da saúde, da educação, porque vários pequenos proprietários promovem hoje a educação paga para os seus filhos e que a origem desses recursos é no comércio. Agora se nós tiramos a competitividade dessas pequenas empresas, isso ficará deficitário e o governo consequentemente terá mais problemas que nós já temos hoje na educação. Esse é um dos grandes, digamos assim, grandes assuntos que nós debateremos. Mas só um parêntese, presidente. Nós que estamos falando para Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Estância Velha, mas especificamente Capão da Canoa, ontem nós informamos no portal do Consumidor RS, enviado pela assessoria de imprensa do Sebrae, Capão da Canoa implantou a lei geral da micro e pequena empresa. Está pleno, implantado, nossos cumprimentos ao prefeito de Capão da Canoa, que nos assiste agora, presidente. É verdade. Isso aí, olha, é muito importante. Muito importante. Porque é uma cidade líder no nosso litoral aqui. Exatamente. E hoje é uma cidade que não depende mais só do verão. Sim, exatamente. Ela tem autonomia, ela tem hoje um fluxo muito grande de pessoas, de investidores, enfim, o comércio muito organizado, forte. Muito, 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 muito. E especialmente esse ato do nosso prefeito, ele criou uma condição da micro e pequena empresa fornecer hoje para o município. Isso aí é fundamental. E a consequência, Apple, disso é mais renda que fica dentro do município e que vai ser reinvestida e tornando Capão da Canoa ainda mais linda. Minha praia, eu gosto muito de Capão da Canoa, desde 1969, veraneio em Capão da Canoa. Que maravilha. E essa notícia foi muito agradável e eu fiquei muito contente e eu, pessoalmente, estarei indo lá para entregar o certificado para o prefeito. Ah, mas que maravilha. Olha, você telespectador de Capão, aí, olha, vão ter o presidente Vitor Corr lá em Capão para entregar o certificado. Exatamente. Programa aqui é comércio. É, ainda só concluindo, nós também falaremos com o candidato Vieira da Cunha hoje, a questão da segurança, que nós temos vários problemas hoje de assaltos. Quais são os principais problemas? É, assalto, a mão armada nas lojas, a falta de segurança dos nossos clientes. Nós temos que condicionar os nossos horários para que sejam dentro do dia claro para minimizar os riscos. Nós temos também um problema muito sério que a gente precisa conversar com os candidatos ao governo do Estado, que é a logística, o transporte, e que afeta diretamente o comércio. E a educação, que nós vemos também que o governo pode ter uma participação na educação dos gestores, se emparceirando com o SEBRAE, com o FCDL, com o FEComércio, com o Federação, Rio Grande do Sul, criando programas para preparar os empresários. E o empresário preparado, que conhece gestão, certamente será um empresário mais equilibrado e que garanta a sustentabilidade econômica, gerando empregos e renda para o Estado do Rio Grande do Sul. Então nós vemos a importância de participação do governo também nessa área de educação gerencial. Já estiveram com o José Evo Sartori, hoje é com o Vieira da Cunha. Estaremos com a Ana Amélia. Quando? A Ana Amélia fica para o próximo mês. É um mês sempre. E depois com o governador Tarso? É o governador Tarso Geiro. Estaremos também com o governador Tarso Geiro. Sobre o que comércio, Capel, o que comércio você colocou, é um programa de amplo sucesso. Nós já agora, na quarta edição, nós vamos fechar com 1.500 empresas sendo capacitadas. E através desse programa nós estamos levando conhecimento das ferramentas de gestão. Por exemplo, uma ferramenta muito simples que é o SWOT, identificar as fraquezas do seu negócio, as suas forças, aonde que você é diferenciado do mesmo ramo que você compete ou dentro do segmento. E especialmente analisar as ameaças e as oportunidades. E com isso nós minimizamos os riscos de uma situação de dificuldades financeiras. Que uma dificuldade financeira dentro de uma empresa, ela tem muitas consequências, inclusive familiares. Então, se nós dermos as ferramentas, proporcionarmos o conhecimento e o acesso a ferramentas de gestão às empresas, nós estamos contribuindo em muito para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Eu não tenho dúvida disso. Meus cumprimentos. Olha, eu sou admirador do Q Comércio. Você, pequeno empresário, médio empresário que nos assiste, faça contato aqui com a federação ou com o SEBRAE. Pode ir direto ao SEBRAE. Peça informações objetivas do Q Comércio. Eu recomendo. O custo é tão pequeno para o benefício tão grande de ter uma empresa organizada, sabe, de trabalhar com ferramentas de gestão. Você vai se sentir melhor. Vai poder planejar a sua vida, não é ganhar como se cada dia fosse o último dia da sua vida. É verdade. Presidente, nós vamos agora para o seu almoço. Eu estou sendo convidado pelo presidente. Me dou bem com o candidato de Erda Coeniraz. A gente se dá bem com todos os nossos candidatos. Nossos candidatos aqui no Rio Grande do Sul são muito bons todos. É verdade. Espero que os gaúchos escolham realmente. Tenham uma boa escolha aí. Todos são muito bons. E as perspectivas do Estado são difíceis em termos financeiros. Este livro que foi lançado aí do Rio Grande do Sul me deixou apavorado, presidente, da possibilidade de falta de dinheiro para pagar a Folha agora já no final do ano. Enfim, aí tudo precisa tomar medidas drásticas. É verdade. Estive com o candidato Sartori. Nós tivemos no nosso clube de opinião do jornalista do Rio Grande do Sul. Estivemos com o candidato Ivo Sartori para marcar com os outros. E ele está preocupado. Ele acha que, deve ter dito aqui para os senhores, tem que cortar na carne. É uma coisa complicadíssima. É verdade. E nós participamos também da Agenda 2020. E temos analisado os números. São preocupantes. Preocupantes. Mas, se você colocasse muito bem, os candidatos todos são extremamente preparados. Qualquer um que for escolhido pelo povo gaúcho terá condições, sim, de fazer uma boa gestão. Agora, precisa ter vontade política e precisa se tomar atitudes coerentes e muito firmes. E que, certamente, algum setor, alguma classe será afetada. Ah, com certeza. Mas, não existe mais outra maneira do que não ser a adoção dessas medidas. O Estado do Rio Grande do Sul corre riscos seríssimos. E a falta de capacidade de investimento não é um problema do governo. É um problema meu, seu, que está no meio da sociedade. Você está transitando com a sua família. O governo não tem condições de deixar as estradas adequadas, especialmente em períodos como esse que nós vivemos, de chuvas intensas. Terrível. Um inverno rigoroso. E isso coloca em risco a minha família e a sua família. É verdade. Então, nós precisamos nos preocupar com o macro, com o posicionamento do Rio Grande do Sul frente à sua gestão, à sua capacidade de investimentos. E nós só conseguiremos isso se houver uma interpretação correta também do governo federal, que pode nos auxiliar muito, uma dívida que nós pagamos o maior juro do mundo para o governo federal e o governo federal me parece que não está entendendo isso. E nós precisamos negociar isso, mas precisamos corrigir problemas seríssimos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E isso precisa ter coragem, vontade política e alguém certamente será prejudicado. Mas esse alguém não pode ter benefícios em razão do todo, comparado ao todo. E esses benefícios locais, localizados, estão gerando uma instabilidade financeira muito grande ao nosso Estado. Eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado, presidente. Vamos então para esse almoço, direto aqui da Federação da Câmara de Dirigentes Logísticos do Rio Grande do Sul, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.